Sig Power, eu já tô indo pra SBT e só vou falar uma coisinha pra vocês Pede peste, pede peste, Felipe pede peste, quando ele tá por perto, tudo vira um faroá assim Pede peste, pede peste, que menino bagunceiro, agora eu vou pra SBT pra gravar o dia inteiro Eu quase nunca venho pra essa parte aqui gente, mas é muito bonito Falo com a galera toda aqui levando as coisas, porque hoje vamos gravar fora dos muros do SBT Vamos nos aventurar por aí, onde vocês acham que eu tô indo? Então hoje quer dizer que eu tenho camarim só pra mim, é isso? Amor, é todo seu, cara, é todo seu Com as minhas favoritas, minhas pessoas favoritas do mundo trabalham aqui gente, vocês sabiam disso? Aqui a gente trabalha só na música, muito só Sextou galera, sextou trabalhando Eu amo Gente, cheguei aqui no estúdio 7, copo sempre né? Ai já tô indo aqui, que bom Oi Oi Boa gravação, viu? Oi gente E aí, a gente volta na tarde E aí 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 Gente, já cheguei aqui no SBT, né? E eu já tô aqui no estúdio. E olha o meu vestido da Ritacolata. Olha, gente, parece bolhas de sabão, de chiclete. Pet Shop. Bolhas e bolhas. Aqui é o local. Se eu animar. Agora, bora entrar? Bora.